Starfield ou Fallout 4? Qual é o melhor jogo da Bethesda? Recentemente começou ali uma discussão sobre isso lá no X, onde as coisas mais surreais acontecem e as discussões menos improváveis talvez aconteçam. Eu decidi fazer isso e fazer até talvez uma série de vídeo, tipo, tretando jogos aí, não sei, só por diversão mesmo, ou porque a vida tá calma demais talvez, né? Por quê? O que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer um Starfield vs Fallout 4, mas se vocês gostaram desse quadro aí, deixa aquele like inclusive, comenta aí se vocês querem mais. A gente pode fazer sobre outros jogos que não precisam nem ser da mesma produtora às vezes, eu pensei inclusive em fazer um Nioh vs Dark Souls, o que vocês acham aí? Pois é, porque Nioh pra alguns é melhor que até o Dark Souls, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui um Fallout vs Starfield, tá? Por que começou essa discussão? Eu achei interessante comentar sobre isso, porque são dois jogos que eu acho legal, né? Mas são dois jogos que tem seus problemas, né? Ambos aí tem ali uma divisão de público, muitos não gostam do Fallout 4 e bastante pessoas também não gostam do Starfield. Então eu acho que é melhor do que eu fazer com qualquer outro Fallout, né? Então antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreve aí, clica na descrição pra você concorrer aquele Play 5 e vamos lá, vamos fazer essa mini trechonga aqui no Starfield vs Fallout 4. Então, eu vou tentar separar alguns tópicos e aspectos e lembrando, né? Isso aqui é a minha opinião, claro, então é óbvio que isso aqui não vai ser unânime, você pode ter gostado muito mais de um ou de outro, diferente de mim, né? Que talvez possa ter gostado diferente de você. Então é normal isso daí, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu vou escolher aqui a temática desses jogos, porque é um tópico difícil pra mim, porque eu gosto muito de ambas as temáticas. Eu sempre esqueço o nome, porque qual que é a temática do Fallout? Eu não sei, ela chega a ser steampunk? Eu não sei. Quem souber o nome de temática me fala. E o Starfield, por sua vez, ele é um NASA alguma coisa, se eu não me engano. Um, é um estilo ali, né? É pós-apocalíptico ali, com tecnologia, mas é aquela tecnologia ali mais rústica, né? Mas que funciona. E no Starfield, entretanto, ele é mais focado na tecnologia nossa mesmo, como se fosse uma visão pro futuro. Inspirado nos designs da NASA, por exemplo, né? A gente tem isso. Inclusive, a gente tem bastante aspectos aí voltado a coisas reais, tipo o uso do Helio-3 como uma fonte de combustível, que é algo estudado pra fazer hoje em dia. Algumas questões da física aí, que são ali bem discutidas hoje em dia. Então, ele tenta se aproximar meio da ficção científica, mas trazendo uma base que a gente tem hoje da física, né? Diferente do Fallout, que é algo bem mais fictício, óbvio, né? E bem mais irrealista do que a gente tem aqui no Starfield. E assim, com muita dúvida, eu acho que eu curto mais o estilo ali de Starfield. Eu gosto muito dessa temática futurística mais realista, do que algo mais viajado, assim, né? Não que eu não goste do Fallout, é óbvio que eu acho muito legal a temática do Fallout, por isso que foi difícil escolher, mas eu acho que eu gosto muito mais dessa coisa mais realista, né? Dessa coisa espacial, mais ali voltada pra tentar puxar um pouco pro realismo da física. É algo que eu prezo bastante e eu acho muito legal existir. Então, eu acho que nesse ponto, pra mim, o Starfield, ele fica na frente aí do Fallout, tá? Em questão, entretanto, de construção de mundo, aqui talvez seja um pouco roubado falar isso, mas pra mim é o Fallout. Só que tem um problema, né? O Fallout, embora eu tô considerando o 4, a construção de mundo dele vem desde o Fallout 1, por exemplo. O que pode ser meio injusto pro Starfield. Mas, né, nesse ponto, cara, o universo de Fallout é muito mais rico. A gente tem muitas coisas já pré-estabelecidas nos outros jogos, que é levado, óbvio, que pro Fallout 4, e isso enriquece mais ainda o mundo do game, né? Mas, fazer o quê? É o quarto jogo e o Starfield é o primeiro jogo. Ele não tem tanto enriquecimento, assim, no universo, no geral, da história. Então, nesse ponto, é o Fallout, no meu ponto de vista, né? Embora possa ser um pouquinho roubado aí, né? Pelo fato de que ele tem meio que assistência dos outros jogos. Agora, vamos pra um tópico meio difícil, que são os grupos, as facções de Starfield e de Fallout. Bem, Starfield tem quatro grupos, né? Que é a Crimson Fleet, né? A Frota de Carlate, as Ryuji Industries, as United Colonies e também a Freestyle Collective. Eu sempre esqueço da Freestyle Collective, que é o grupo que eu menos gosto do game. E esses quatro grupos, eles são legais, né? Eles têm quests legais, mas eles não têm um impacto tão forte, assim, na decisão da quest da história principal, né? No Fallout 4, a gente tem os Minutemen, a Railroad, o Instituto e a Brotherhood of Steel, né? E, vamos lá, primeiro aspecto. Quests desses grupos, qual é mais legal? Bem, eu curti muito mais as quests dos grupos das facções principais de Starfield. Pra mim, a Ryuji Industries é uma das melhores dos grupos dos jogos da Bethesda. Junto com a Dark Brotherhood, que é muito boa, eu acho que a Ryuji Industries é muito legal. Tem gente que não gosta, mas eu particularmente acho muito legal o estilo de quest de você entrar escondido, pegar informação, aquela sabotagem industrial, eu achei muito legal. Foi o grupo que eu mais curti dentro do Starfield, é muito bom. Aí a gente tem a Flota Escarlate, que é um grupo de piratas espaciais que eu também acho bem bacana. O estilo das quests deles, você entrar ali naquele gasoso gigante e tal. A Freestar Collective, eu não curto tanto, não. A United Colonies também tem momentos legais, mas é mais ou menos. Ela me lembra até um pouco a Brotherhood of Steel, né? Mas, assim, eu curto muito a linha de quest das facções de Starfield. Das facções do Fallout 4, eu acho elas mais esquecíveis. Embora eu goste mais da Ray World, eu acho que é o grupo que eu achei mais legalzinho ali, em geral, elas não me pegaram tanto ali, né? Quanto as quests e talvez o interesse, né? O objetivo dos grupos do Starfield. Então, acho que nesse ponto o Starfield ganha na questão de grupos e facções, né? Mas, em questão de linha de quest principal, história principal, que ao mesmo tempo envolve um pouco esses grupos, principalmente lá no Fallout 4, aí é um pouco diferente, né? Porque, assim, o Starfield, embora tenha momentos muito legais da quest principal, eles começam a ficar interessantes da metade pra frente, que é onde você fica muito louco, os negócios, acontecem umas paradas muito loucas, que aí eu falo, pô, é legal, isso aqui é muito bacana, eu tô gostando disso aqui, né? E aí você tem, tipo, o New Game Plus do Starfield, que é algo que eu acho muito criativo, embora poderia ser mais bem aproveitado, né? Injustificativo às coisas que acontecem ali, né? Porque o New Game Plus do Starfield, ele tem mudanças ali, que são parte da história principal, e ele encaixa muito bem com o sistema de New Game, eu acho muito legal. Só que poderia ser mais bem aproveitado, porque, por exemplo, cada New Game Plus que você começa, tem chances dele começar diferente, né? Mas são chances, não é tipo, Ah, o próximo New Game Plus vai, tem, sei lá, é obrigatório ter uma dessas 5 chances de começar diferente. Não, você pode fazer uns 10 New Game Plus, e às vezes você não encontrar nada diferente. Isso é ruim, eu acho que ele deveria aparecer mais, porque ele tem uns começos diferentes que eu achei muito legal, e poderia talvez também ser mais aproveitado, se estender um pouco mais pra quest, coisa que não acontece, né? Mas é legal o New Game Plus do Starfield, né? Mas no Fallout 4, eu acho que a quest principal dele é mais interessante, o plot twist também é bem legal, né? Alguns acham que esperam o plot twist ali, mas eu acho bem legal o plot twist de Fallout 4, e eu gosto que os grupos, eles influenciam mais na quest principal do que no Starfield, né? No Starfield, a gente tem basicamente ali, o grupo principal que tá explorando as coisas espaciais, e aquilo, aquilo tá mais isolado, né? Da quest, e é meio até Skyrim, né? Que a gente tem meio que dois grupos principais ali, e o resto é mais isolado, tá? Mas é algo que eu gosto no Fallout 4, como eles fazem, né? Que é justamente isso. Você tem, por exemplo, a Brotherhood of Steel, você pode fazer a linha de quest da Brotherhood of Steel, que seguindo essa linha de quest, você vai destruir a Ray World, por exemplo, e isso vai ser um final, vai impactar no final do jogo, né? Você pode escolher meio que um lado de todos os grupos do jogo, e eles vão impactar diretamente na história principal. Isso daí eu acho interessante do Fallout 4, então, nessa questão de linha de quest principal, pra mim, o Fallout 4, ele ganha de Starfield, né? E o outro aspecto aí, está em relação à exploração. E aqui é onde o Fallout 4 pra mim ganha, e até um pouco fácil, eu diria. Porque a exploração de Starfield, eu acho que quem acompanha os vídeos, sabe que ela me decepcionou bastante, né? Pelo fato dos mundos não terem feito a mão, eles não terem sido feitos a mão, eles não têm nada de especial pra mim. Se eu for pegar áreas do Fallout 4, que eu joguei lá em 2015, e rejoguei eventualmente muito pouco, eu lembro o mais memorável, tipo, tinha uma área lá que tinha umas armadilhas, que era tipo um labirinto que você passava com as armadilhas, tinha um hospital lá cheio de coisa bizarra, que tinha um bichão dentro. Assim, são coisas que estão embaçadas na minha mente, porque, pô, Fallout 4 lançou há nove anos, então, foi muito tempo que eu joguei e explorei esse jogo, né? E eu não revisitei ele tanto. E o Starfield eu joguei ano passado, e se eu for falar de áreas impactantes do Starfield, cara, é difícil, né? É difícil. Eu acho que talvez uma área que foi impactante ali no Starfield foi a área ali que a gente vai na Terra pra descobrir o passado do que aconteceu, que eu acho que é uma área que ficou legal. Mas fora isso, não eu senti que tem áreas que me impactaram tanto quanto no Fallout, né? O Fallout, por ser áreas fixas, terem tudo feito à mão, você se sente muito mais. Você, pô, chegou numa construção, tem um NPC ali que vai te pedir pra fazer quest, pra você entrar em tal local ali, e naquele local vai ter uma história, você vai descobrir sobre aquela história, ou aquele vault ali que você vai entrar. É muito mais especial você encontrar essas áreas feitas à mão do que você encontrar áreas que você sente que, pô, ah, essa área aqui é um pouquinho diferente, mas ela, ao mesmo tempo, é aleatória, né? É meio aleatória, não ficou tão marcante. É o que eu falei, cara, o Starfield seria perfeito se ele tivesse menos planetas e mais planetas feitas à mão com coisas mais únicas. Esse jogo seria épico, seria lindo, Imagina tu entrar num planeta que você nunca viu e ter um maior vulcão da galáxia ali, por exemplo. Não é um negócio muito legal se tivesse isso. Ou, sei lá, ele ter um clima bizarro que só tem naquele planeta. Seriam coisas muito mais interessantes do que você entrar em planetas que têm até características diferentes, mas são características meio randomizadas, assim, né? Só clima, se ele é habitável ou não, se ele é muito quente, se ele é perigoso ou não. Algo que vai se repetindo nos outros, não é nada exclusivo. Então, eu sinto que o Filho deixou muito a desejar. É a minha maior crítica a Starfield que ele... Cara, Starfield, pra mim, em resumo, é um jogo com muito potencial e que não teve esse potencial todo aproveitado. E essa questão de exploração é o principal. E aqui, cara, pra mim, o Fallout ganha bem tranquilamente nessa questão do Starfield no meu ponto de vista, tá? Então, assim, tem alguns adenos a mais. No Fallout 4, a gente tem a construção dos assentamentos que são mais legais que as construções do Starfield que você pode também criar assentamentos em planetas, por exemplo, né? Por talvez também ser um local fixo que você meio que tem, né? Meio que fixo. Você consegue centralizar melhor no Starfield. Pô, são vários planetas que você vai construindo. Você começa ali, começa no outro, né? Então, não tem aquela característica tipo esse aqui é meu local, sabe? É diferente. Mas, em compensação, Starfield tem uma coisa que não tem nem como ter no Fallout, né? Que é a customização de naves. Em compensação, você tem as Power Armors também, que impacta. Então, é um negócio meio difícil. Não dá pra escolher lados. Mas, tipo, eu gosto muito da customização de naves do Starfield. Embora ela ainda poderia ser mais interessante. Mas ela é bem legal também. Eu gosto muito de construir as naves lá no Starfield, né? Mas são aspectos aí só adenos aí que eu quero falar. Mas, enfim... Qual é melhor? Qual eu acho mais legal? Fallout 4 ou Starfield? E... É Fallout 4, amigos. Fallout 4, pra mim, é melhor que o Starfield. Assim, isso não faz o Starfield ser um jogo ruim, né? Pra mim, o Starfield é ainda um bom jogo. Ele é o menos bom, talvez, dos últimos títulos da Petesta. Mas, ele ainda é um jogo muito interessante. É um jogo que muito vale a pena você explorar, você jogar, você dar uma mergulhada nele. Só que o Fallout é muito mais rico, cara, pra mim. Ele é mais rico em cenários. Ele é mais rico em construções. Ele é mais rico em história de mundo. Até porque, né? É um jogo que tem backgrounds ali. Embora tenha algumas coisinhas de impactos de escolhas não serem tão grandes. Talvez no Starfield as escolhas importem um pouco mais. Mas também não é nada muito absurdo. Né? É... O Starfield ainda tem os grupos que, pra mim, as linhas de quest dos grupos, né? As facções são melhores. Mas o impacto dos grupos no Fallout 4 são mais importantes, né? A história de ambos os jogos, acho que são meio parecidas, né? Assim, de interesse da quest principal. Talvez um pouquinho mais épico em alguns pontos pro Starfield. Só que, no geral, eu acho que o Fallout 4, ele é melhor. Ele é um jogo mais completinho. Ele é um jogo mais gostosinho de explorar. Por exemplo, de andar. E os locais são mais únicos. Você sente mais que você pertence àquele mundo. E que ele não é algo feito aleatório. Ele foi feito todo ali pra você, do mesmo jeito que foi feito pra outras pessoas. Então, esse é um sentimento que eu tenho, né? Então, pra mim, o Fallout 4, ele é o vencedor. Mas, se você não jogou o Fallout 4 no Starfield, eu recomendo você testar os dois jogos. Acho que os dois jogos são muito legais pra mim. Eles me divertem bastante. Mas, sei lá. Eu acho que se fosse pra escolher pra começar um, era o Fallout 4. Mas, e aí? O que vocês acham, né? Vocês concordam comigo? Vocês preferem mais o Starfield do que o Fallout? Deixem aqui nos comentários pra eu poder saber isso. Um abraço, um beijo pro povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.